Bom dia pessoal, bem-vindo ao Terceiro Anel e à rubrica da revista da imprensa. Hoje é sexta-feira, 8 de setembro e hoje joga a nossa seleção. Mas nós como benefiquistas temos outro motivo de preocupação. Mas vê as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é pessoal, a Liga quer mesmo avançar com o processo de centralização. E assim sendo, consequentemente, a repartição dos direitos televisivos irá afetar assim o nosso orçamento. Mas o nosso presidente está bastante atento e tal e igual como muitos de nós benfiquistas está contra esse processo. Mas já iremos lá. Vamos começar por ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Aqui todos se matam para jogar. Quem o diz é Jorge Sanches. O mesmo já está à par do grau de exigência de Sérgio Conceição. Vou dar a vida por estas cores. Não dou uma bola como o perdido. E ainda o jejum de Taremi chega ao Irão. Sem marcar pelo Futebol Clube do Porto há 415 minutos, ficou também a zeros na seleção. Ora, se Taremi focasse assim a sua posição e a sua atitude em campo e marcar golos em vez de arranjar penaltis e arranjar simulações idiotas, talvez o mesmo já tivesse marcado mais golos esta temporada. Talvez está na altura de alguém pôr isto na cabeça deste miúdo, pois ainda é um jogador com alguma carreira pela frente e está assim a arruinar a mesma, pois só se preocupa atualmente em tentar arranjar penaltis. Qualquer jogada dentro da área o mesmo procura cair antes que chutar à baliza. Mas enfim. E agora aqui o destaque para a nossa seleção, que entrou hoje em campo na Eslováquia às 19h45. Assim, num feito histórico, Portugal tende um arranque inédito. Tentando cinco vitórias em cinco jogos. Entretanto, Bob Martinez diz que Cancelo e Félix estão perfeitos, defendendo assim as escolhas que deram polémica. E entretanto, Rubem Neves é baixa confirmada. Aqui está. Portugal entrou hoje em campo na senda do apuramento para a próxima grande competição internacional. Robert Martinez está assim contestado por algumas escolhas que fez. No entanto, tem assim quatro vitórias em quatro jogos e a possibilidade, se alcançar hoje uma vitória, de bater assim um recorde histórico. Agora aqui no Sporting, que a Tama pode custar cinco vezes mais. Leões falharam o prazo que garantia outros 75% do passe por 600 mil euros. E a Morim quer Nuno Santos arriscar mais no um contra um. Ainda aqui sim que em futebol não quer ser mais do que um adepto, quem o diz é Moreira, que discursou na abertura do evento. Ora, aqui está o autarca do Porto, uma vez mais a marcar a sua posição num evento. Talvez o mesmo esteja assim a fazer o seu caminho para ser o próximo presidente do Futebol Clube do Porto. Há quem diga que sim, há quem diga que não. No entanto, não deixa de ser estranho que o mesmo comece nesta altura, em que o Futebol Clube do Porto começa a fraquejar, a começar assim a ser um dos principais críticos, principalmente de forma pública. Será que está assim a alinhavar o caminho? Muito provavelmente. Na arbitragem, nove lances em alta voz. Comunicações do VAR divulgadas pela primeira vez. E tal e qual, como até alguém já disse na comunicação social, na minha opinião, não faz qualquer sentido se estas comunicações forem públicas apenas uma vez por mês. Pois vamos estar assim a levantar fantasmas que já estavam enterrados há três ou quatro jornadas atrás. Isto iam ser públicas semanalmente. De outra forma, não faz qualquer sentido. E agora, aqui o destaque para o nosso Benfica. Direitos da TV recosta reforça a posição. Não vamos sair prejudicados. O presidente das águias insiste no aviso sobre o processo da centralização. E, entretanto, o Florentino na lista do Barça para janeiro. Ora, tal e qual como eu tinha dito nesta abertura do vídeo, a Liga quer continuar assim a avançar com o processo de centralização. Na qual, no modelo que os mesmos sugerem, o Benfica seria um dos grandes prejudicados. Iria assim diminuir assim o nosso orçamento e a nossa capacidade de lutar na Europa. Pois iríamos ser assim enfraquecidos do ponto de vista financeiro. Mas, enfim, é um assunto que ainda vai fazer correr muita tinta. E nós estaremos bastante atentos. Entretanto, vamos ver o que é que diz o Jornal da Capital e começamos, como sempre, com o Jornal O Record. Champions não é utopia. Rui Costa considera estupidez não alimentar o sonho. Diz o mesmo. No dia em que eu não disser que o Benfica parte como favorito na Liga, tirem-me desta cadeira. E ainda há que o nosso vice-presidente Luís Mendes diz. Os nossos orçamentos não podem ser reduzidos. Voltando assim as águias a torcer o nariz à centralização. Nas seleções, Di Maria prepara adeus à seleção. Fica apenas até à próxima Copa América. E, entretanto, Bá sai lesionado no jogo com a sua seleção. E isto sim, para mim, é um motivo de grande preocupação. A possível lesão de Bá. Pois, calhar mesmo a cair lesionado por um longo período, o Benfica, na minha opinião, não tem uma alternativa credível. E, muito provavelmente, teremos que ver outra vez a Arsenal a ser adaptado a defesa de direito. Algo que, na minha opinião, não só prejudica a evolução do jogador norueguês, como tira assim o máximo potencial à nossa equipa. Mas, enfim, um erro de mercado que poderemos vir a pagar bastante caro. Na nossa seleção, não podemos agradar a todos. Robert Martínez dá troco aos críticos. Hoje Portugal entra em campo a Arsenal 9 e 45 na Eslováquia. Cancelo e Félix espreitam o 11. Já no Sporting, plantel sem emprestados, pela primeira vez em 15 anos. Compra de trincão acaba com um hábito antigo. E no Futebol Clube do Porto, Jorge Sanchez sente as marcas da competição interna no Dragão. Aqui matam-se dentro de campo. E João Mário já é centenário. Ora, e agora vamos experimentar, então, o que é que diz o Jornal da Bola. E o mesmo diz-nos que, com muita paixão, Félix e Cancelo estão ao nível perfeito para jogar. Críticas da Mourinho, não posso agradar a todos. Quem o diz é Roberto Martínez, que sabe como ganhar em Bratislava. Bernardo Silva diz ainda, Eslováquia merece todo o respeito. E isto sim é muito importante. Portugal, embora seja a seleção favorita para ganhar o jogo de hoje, tem que entrar a todas as partidas com esta mentalidade. A de ser uma equipa humilde, mas uma equipa ganhadora. Uma equipa que entra em campo para ganhar, mas que respeita o adversário. Pois o respeito no desporto é bastante importante. Ainda aqui, no Futebol Clube do Porto, Jorge Sanches quer ganhar títulos no Dragão. E ainda na arbitragem, começou a divulgação dos áudios do VAR. Já no Sporting, Diomando e Morita aumentados. E na Liga, Pedro Proença pede humildade para melhorar. Ora, aqui, este senhor pede humildade. Ah, e eu sinceramente já nem tenho palavras para comentar as atitudes e as características da personalidade desta pessoa e desta individualidade do desporto nacional. Enfim, não vou perder mais tempo com este senhor. Vamos ver, sim, o destaque pequenino para o nosso Benfica. Presidente sonha com o título europeu. Ora, e aqui o Jornal da Bola, a dar assim um pequeno destaque, a Alcaprecia da Cofina decidiu dar assim a grande manchete. Não sei se por escarne ou porque não tinha nada mais interessante para pôr na manchete, mas na minha opinião não é a altura indicada de estarmos a falar em títulos europeus. Primeiro, há que recuperar assim a hegemonia do futebol português. Há que ganhar não só o campeonato nacional, como as taças. O Benfica tem que voltar aos padrões desportivos que regiam assim o clube nas décadas de 50, 60, 70, 80 e inclusivamente no início dos anos 90. Pois o Benfica, sendo o maior clube nacional, não pode ganhar o campeonato ano sim, ano não, ou está há dois ou três anos antes de ganhar o campeonato. E muito menos ganhar um campeonato e negligenciar as taças. Primeiro, recuperar a hegemonia do futebol português. E depois, continuar a chegar longe na Europa e quem sabe, num dia, num futuro próximo, voltar a levantar a terceira. Mas é, na minha opinião, inconsequente. Estamos a falar aqui em títulos europeus, sem nos preocuparmos primeiro em manter os nossos jogadores fortes, ou seja, jogadores que crescem de formação e aqueles jogadores que evoluem no clube quando comprasse lá fora. Assim sendo, Rui Costa e esta direção têm assim um principal objetivo, que é continuar a formar um bom projeto esportivo para que o Benfica possa atacar todas as competições com solvência e não chegar assim longe nas competições, por sorte, ou apenas apostar numa única competição. É assim que está feito então a revista da prensa desportiva nacional, que é recordar que hoje sendo sexta-feira é dia de sair um café no terceiro anel, onde iremos ter mais uma grande entrevista com um grande benfiquista. E que ontem estivemos em live, e no qual debatemos assim a vitória sobre o Guimarães, a ordem dos Jogos das Champions e ainda o fecho do mercado, tal e qual como a atualidade do nosso Benfica. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já se estás para cá, se tiver X, segue no X e julgue-se o seu canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!